Oi, beijo! Oi, beijo, 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 beijo Beijo, beijo Beijo, beijo Beijo, beijo, beijo Beijo, beijo 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 Vamos lá, que é muito bonito! Um amuleto. Um amuleto. O céu é saloso. Para você ir nessa. Um amuleto. Um amuleto. Olha o vestido e esse é um. Olha o vestido. Olha o arco o corpo e a mamãe. Olha o arco o arco o garfo. Olha o arco o garfo. O cabelo dela é solto, o cabelo dela é solto, o cabelo dela é solto. O cabelo dela é solto, o cabelo dela é solto, o cabelo dela é solto. O cabelo dela é solto, o cabelo dela é solto.